Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e o seu filho Bebê-Aranha vão explorar o esgoto secreto do GTA V. Quem será que eles vão encontrar lá dentro? Fica no vídeo até o final pra você verificar isso daí. O capeta chegou aqui e agora eu fui infectado pelo poder do Hulk real, o Hulk com cirrose. Eu perdi mais aquele líquido verde que estava na minha mão e agora... A parada aconteceu, cortei o cabelo estilo Elvis, anos 70, e o Jimi Hendrix entrou em mim. Agora, ninguém pode entrar nesse esgoto, muito menos peli-wise, muito menos Homem-Aranha, muito menos ninguém. Eu sou o Hulk real e eu irei fazer dessa cidade um inferno. Todo cocô e todo xixi que veio pra dentro desse esgoto, eu vou mandar de volta pra bunda da galera que tá fazendo e cagando. Galera, olha só que loucura que tá acontecendo por aqui. Hoje a aventura vai ser que o Homem-Aranha e o seu filho vão invadir o esgoto secreto no GTA V. Vai ser super incrível e bora ver o que é que vai rolar. Olha só, filho, eles estão mexendo no encanamento, então falaram que é melhor a gente não... Olha só, filho, falaram que não pode mijar ali no banheiro, tá? Então, se alguém mijar, bate, tá bom, amor? É bom, né? Ninguém pode mijar no banheiro, papai. Deixa eu dar uma mijada aqui também. Papai, vamos fazer uma competição de xixi? Competição de xixi? Vamos, filho! Amor, olha só, eu vou brincar um pouco... Eu deixei uma pasta de dente aqui, vocês sabem que eu não gosto! Meu Deus, me desculpa, amor, me desculpa! Ai, a mamãe tá surtando tanto que eu tava em mim! A mamãe vai fugir pela janela, eu acho, e ela vai surtar total! Ih, olha lá, ela ficou quietinha e foi embora. Tá boladona! Tá, olha só, filho, vamos fazer o seguinte... Você quer fazer uma competição de xixi? Isso, papai, isso! Eu vou xixi e o senhor também! Então vai mijar primeiro, eu só não quero ficar olhando, hein? Toma cuidado só porque... Ah, vai seguir mais dois que mijar! Ué, tá maluco? Fica pra mijar do seu lado... Olha só, filho, vai lá, toma cuidado pra essa... Pra essa privada não te engolir, porque o esgoto tá ruim, hein? Ah! Filho, o que que houve? Ai, meu Deus, deixa eu tentar mijar também! Aqui... Psh, 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 psh... Ah! Meu filho tá ali! Ai, caramba, caramba, a gente tá num esgoto secreto! Ai, papai! Filho, o que que houve? Eu esqueci que não poderíamos mijar naquela privada! Ai, eu quero fazer minha tampa, papai, não dá tampa! Ai, filho, não vai dar tempo agora, filho! Você tem que esperar, porque... Prioridades primeiro, né, filho? Você tem que... Ai, tá, papai! Ai, meu Deus, olha só, filho, a gente vai ter que... Eu sinto uma coisa quente quando dava no xixi e quando eu via pra... Entrei dentro desse lugar aqui! Eu também! Ah, achei que eu tava com fungo! Ih, trouxe a lanterna! Olha só, filho, chegamos aqui nesse esgoto super louco! Olha isso! Papai, se ele é esgoto, ele era esgoto, ele virou esgoto! Ah, criança, isso por acaso já era de você estar brincando! A gente tá preso nesse lugar amaldiçoado! Uou! Ouviu isso, filho, ouviu isso! João, o que que é isso, João? Ah! Ai, meu Deus, efeitos sonoros de terror e um monte de gritos! Ai, caramba! O João comprou pão na casa do João! Quem é? Sim, você! É a Ana! Vamos cantando música, papai, porque daí a gente vai animado! Não, filho, tá muito assustador pra eu cantar música! Eu tô ouvindo um barulho de novo! Eu fui um fantasma! Lá atrás? Sim, eu acho que era um cocôzinho, não tô! Filho, não tem nada lá! Tinha sim, eu vi com meus próprios olhos, mas olha aí! Ai, caramba! Tá, vamos continuar! Uh, tem um rato por ali, filho! Eu odeio rato, papai! Ah, eu também, olha ele, vamos matar ele! Ah, eu sou o Pennywise! E eu estou aqui pra assombrar, eu sou um palhaço cego! Eu não estou conseguindo enxergar você! Ai, é melhor a gente correr! Ele vai vir atrás da gente! Ah! Corre, filho, corre, filho! Que loucura foi essa, velho? Ele tá ali! Eu sou um palhaço cego e agora estou vendo você! Volta aqui, homem aranha! Corre, filho, antes que seja tarde demais, ele vai botar a gente pra flutuar! Toma! Nossa! Corre, 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 corre! Meu Deus do céu! Eu vou correr atrás de vocês! Vou estrangar dessa aí, eu sou tripa, homem aranha! Corre, papai! Corre, esse maldito tá seguindo a gente! Corre, filho, corre! Ai! Eu caí, ele vai te pegar! Não, 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 não! Toma, criança maldita! Toma aqui, Penny! Criança maldita! Toma, Pennywise! Vem pra cima do pai, vem! Otário! O que é isso? Ele sumiu! Ele está ali atrás! Ai, caramba! Toma aqui, sua praga! Uou! Caramba! Ele está... O que é do inferno? O inferno! O inferno! O inferno! O que é isso, filho? Você tá falando pra ele flutuar, filho? Papai! Ai, caramba! Ele não tá falando nada! Você acha que sou eu, hein? Ele consegue imitar a sua voz igualzinho, filho! Toma aqui! Papai! O que que eu vou ter falado? Toma! Ele tá flutuando, filho! Cuidado pra você não flutuar também! O que que você falou? Que ele consegue imitar a sua voz direitinho! O que que foi, filho? Hã? Ai, filho! Você virou Pennywise! Pelo menos você virou Pennywise adulto e não bebê! Pennywise 1! Ai, que loucura! Ai, melhor eu correr! Agora são dois Pennywise contra mim! Ai, meu Deus! Ele virou um gigante! Ele nem cabe nesse esgoto! Já sei! Eu vou spawnar a minha moto e a gente vai fazer uma perseguição aqui! Aqui! Deixa eu pegar a minha moto! Pronto! Vou sair correndo! Não! Cadê o meu filho? Devolve o meu filho, Pennywise! Meu Deus aqui! Esse é o bebê Pennywise! Nossa senhora! Ele virou o bebê Pennywise! Ele flutuou! Devolve o meu filho! Ih, papai! Eu quero um abraço quentinho! Devolve o meu filho, vagabundo! Ah! Nossa! Uhul! Nossa senhora! Cuidado, minha aranha! Cuidado, minha aranha! Calma, calma! Passamos direto! Ai! Papai! A maldição do Pennywise! Vai acontecer! Vem! Fic-Flic-Chim! Vou comer o seu pedaço de bolo agora! Homem-aranha! Virar zumbi! Maldição do Pennywise! Mas o palhaço dançaria... Galera, olha só que loucura Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha Se inscreve e até a próxima Tchau